Você percebeu que na missão onde a gente vai pegar o professor de tênis, aquele veículo que o Michael tá usando do suposto empreiteiro, está escrito MacDill Olsen? Isso faz pensar que, na verdade, não era um empreiteiro que estava na casa do Michael, e sim um espião do FIB, porque em outras missões do FIB, vemos eles usando o mesmo disfarce. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês 30 curiosidades incríveis sobre as missões do GTA V, e todas essas missões tem coisas pra caraca, eu vou estar mostrando poucas missões nesse vídeo, mas tem muita curiosidade. Então já deixa o like logo no começo e bora começar, e mano, já se inscreve aí se não for inscrito. Eu vou ir mostrando as curiosidades de acordo com as missões do jogo, então a primeira missão aqui que eu vou estar mostrando pra vocês é o prólogo, e ela já tem várias curiosidades por si só. Indo aqui à esquerda na sala de manutenção, ou Suverlence, sei lá o que significa isso, a gente vê que essa porta seria usada na versão beta, não exatamente essa porta, mas sim essa sala. E por algum motivo muito estranho a Rockstar acabou removendo, só que com a ajuda de um mod no clipe, você consegue entrar e ver que o cenário aqui dentro tá bem completinho, com câmeras e tudo mais, uma curiosidade muito filé. Vamos pra próxima. A segunda coisa aqui é que o assalto aconteceu muito provavelmente próximo ao Natal, além da gente conseguir ver uma árvore aqui e vários piscas-piscas, não só aqui no banco, mas em algumas partes da cidade, a gente também vê alguns cartõezinhos ali escrito coisas referentes ao Natal. A terceira coisa é o seguinte, os policiais são pouco inteligentes aqui dentro desse jogo, né, eles são meio burros, né, o esquema deles, a funcionalidade deles é meio travada, e a única forma deles irem atrás de você é se você dar um tiro neles. A quarta coisa é que existe um alien congelado embaixo da ponte, basta você vir aqui e dar uma olhadinha aqui bem rápida, tá, a missão vai fracassar, mas não tem problema, você reinicia de onde você parou, você vai ver um alienígena congelado. O Brad acaba morrendo bem no começo do jogo, só que na verdade o tiro que ele leva era para o Trevor, na hora que o Dave dá o tiro, o Brad passa na frente sem saber e acaba acertando no peito dele, e não no Trevor, já que a ideia inicial do Michael era matar o Trevor, já que ele é mais forte e muito mais vingativo que o Brad. Na missão Franklin e Lamar, quando a gente chega para roubar aqueles dois veículos no início do jogo, se por um acaso você não sair de uma vez, não sair já acelerando, você vai ver que o proprietário do veículo vai aparecer para brigar com você, por você ter roubado os veículos dele. E aí você pode bater no cara ou não, não tem problema, a missão não fracassa. Uma outra coisa aqui é que quando a gente passa no estúdio de cinema, a gente consegue ver vários humanos fantasiados de alienígena, e até aí tudo bem, o estranho é que eles são exatamente iguais ao alienígena que está debaixo da ponte na primeira missão, e como é que eles sabem exatamente a aparência dos alienígenas? A terceira coisa aqui é o seguinte, é quase impossível a gente conseguir ganhar do Lamar durante essa corrida que acontece na segunda missão do jogo, porém existe um esquema bem fácil para você passar o Lamar no final da corrida, basta quando ele estiver entrando ali, depois de sair do estacionamento, você pega a direita, entra direto aqui por baixo do FIB e da Union Depot Store, e você vai passar muito rápido na frente dele, mesmo que você fique atrás dele durante toda a corrida, em que o jogo está roubando que o Lamar atinge tipo 500 por hora. Na missão em que a gente vai buscar uma moto no território dos vagos, a gente vê um tiozinho falando sobre um tal de Lorde Zalfo, olha só. Lorde Zalfo supostamente seria um deus que ajudou no desenvolvimento da agricultura humana e de mais algumas outras coisas, e a gente consegue ver que o Ron, o amigo do Trevor, é um adepto a isso, porque ele fala muito sobre o Lorde Zalfo nas rádios do jogo. Uma outra coisa muito foda também é, se depois que você atirar aqui nesse veículo e ele explodir, basta você vir aqui na direita e você vai conseguir pegar o carinha passando de moto, dessa forma você não precisa ficar fazendo a perseguição atrás dele, só sai à direita e na hora que ele estiver saindo de moto, você dá um tiro nele e já rouba a moto tranquilão. Uma outra coisa muito interessante e muito bacana é que a gente não consegue comprar o veículo pessoal dos personagens, porém, na missão agravantes a gente consegue pegar um carro basicamente igual ao carro do Michael, que ele tem aqui no jogo, né, e a gente não tem essa opção para os outros personagens. E o porquê isso acontece? Mano, tá aí uma ótima pergunta e eu não faço ideia. Uma outra coisa também aqui muito interessante é que, na verdade, o Jimmy não está jogando. O que está passando ali na TV é só um trailer. Se você pegar o seu celular e entrar e pesquisar Ritual Slater ou um negócio assim, você vai conseguir ver exatamente o mesmo trailer que mostra o que o Jimmy está supostamente jogando. Além disso, se você usar uma arma com silenciador e der alguns tiros na TV, a TV vai parar de funcionar, mas mesmo assim o Jimmy vai continuar a jogar normalmente. diferente de você atirar em outros eletrônicos da casa que o Jimmy perceberia. Se você olhar a conversa da Tracy com a amiga dela, você vai ver que o Jimmy já ficou batendo tipo uma para as amigas da Tracy. E ela fala isso rachando o bico com a amiga dela. Eu ainda não amo ele, mas, meio assim. Bem, o outro dia, eu passei em ele e ele estava jogando contra as fotos de meus amigos. Não, não você. Os caros, Lauren e Lisa. Não, eu não digo isso assim. Você é bonita e interessante. Se ao invés de você levar o Michael depois que você for emboscado por ele na missão agravante, você levar ele para outro local, vai rodar uma cutscene onde o Michael vai te chamar de burro e vai te dar uma coronhada na cabeça. Isso não parece como o caminho do No Credit Alley para mim. Caramba, cara. Estamos traficando e tudo isso. Esse caminho é rápido. Não move, filho. Depois de você terminar a missão agravante, você ainda pode ter um diálogo especial com o Michael se você encontrar com ele na rua. Na missão terapia de casais, a gente tem que ir atrás do professor de tênis com um carro que supostamente é de um empreiteiro que está trabalhando na casa do Michael. A coisa estranha é o seguinte. Se você olhar, você vai ver escrito MacJu ou Simconstruction do lado. E eu acredito que, na verdade, ao invés de ser um empreiteiro, esse empreiteiro também era um espião do FBI. Isso porque na missão 3 é demais, que é aquela missão onde a gente tem que salvar o Sr. K do prédio da IAA. A gente vê ele jogando o Sr. K dentro de uma van e essa van tem um logotipo igualzinho ao do carro que a gente usa lá no jogo, MacJu ou Simconstruction. Ou seja, pode ser que o cara lá seja um empreiteiro normal ou pode ser que esse empreiteiro também seja um espião do FBI que estava vigiando o Michael por causa do acordo que eles já tinham anteriormente. Uma outra coisa que é muito foda é o seguinte. Quando a gente vai naquela missão onde a gente tem que pegar o Mano D, que ele sai de moto a milhão, a gente consegue ver que o Lamar fala a respeito da habilidade especial do Franklin. E o que é estranho é que o Lamar é a única pessoa que comenta a respeito da habilidade especial dos personagens. Nessa mesma missão, a gente tem que ir atrás do Mano D usando o Shop. Só que o Shop ele vai lá e ele para um tempinho pra pegar uma cadela ali no canto do jogo. Eu não sei nem se é fêmea de verdade. Enfim, se você matar ela, a missão não vai fracassar. Isso é usado como uma técnica de speedrun por muitos jogadores porque demora muito até a gente conseguir tirar o Shop de cima da cadela. Você tem que ir até lá e tal e ainda rola uma cutscenezinha e você pode só matar ela e continuar a missão normalmente. Uma outra coisa aqui é na missão pai e filho. Se você começar a jogar molotovs nesse barco, enquanto o pessoal está lá em cima, mesmo que acabe acertando o Franklin e o Jimmy e eles acabem caindo do iate, eles não serão afetados e serão respawnados de novo ao estado original. Acho que isso acontece porque na missão mesmo a gente tem que ficar dando alguns tiros e esses tiros podem acabar matando os personagens. Então a Rockstar fez um negócio pra deixar eles invencíveis durante essa missão. O que é bem legal, né? Isso evita a gente fracassar rapidamente. Nessa parte aqui do jogo é a única missão em que a gente consegue colocar três pessoas dentro de um carro de duas portas. Isso acontece porque ao invés do Jimmy entrar pela porta, que supostamente não existiria, ele cai por cima, né? Então ele já para direto no banco de trás. Uma outra coisa é o seguinte, se você não conseguir pegar o Franklin depois de pegar o Jimmy, vai rolar uma cutscene secreta onde o Michael come o toco do Jimmy. Pai, não seja todo perdoado. Pelo menos você me saiu de fora. Você escuta para mim, você pequeno chão. Esse garoto acabou saindo da corda de um carro mudando para salvar a sua assa e agora ele está morto. E assim é o meu carro. Se você pegar o Franklin e de alguma forma você usar um mod para você conseguir alcançar esse barco e não deixar realmente o barco fugir, seja um mod de turbo ou um mod de noclip que nem eu estou usando, você vai conseguir ver que o caminhão acelera muito. Tipo assim, um bagulho estratosfericamente absurdo. E depois de um tempo esse caminhão desaparece, o barco continua andando sozinho, como se fosse tipo um demônio arrastando ele. E depois de um bom tempo ele andando sozinho ali pelo mapa do jogo, ele vai parar sempre no mesmo lugar. E se você olhar para um lado e virar, né, voltar a câmera para ele, você vai ver que ele já vai ter desaparecido e a missão será concluída. Ou seja, é possível, é impossível de você pegar o iate do Michael. No final dessa missão a gente precisa arrumar o carro da Amanda. E se você começar a tunar o carro da Amanda, você vai ver o Jimmy soltar umas frases muito foda sobre a mãe dele pegar novinho com esse carro ou a mãe dele ir atrás de chibata, basicamente. É uma comédia, é só você ir jogando aí para ver. Durante a missão filha do papai, a gente tem que levar o Jimmy lá na locadora de bicicletas para, então, alugar uma bicicleta e rodar a missão. O que é legal nessa missão é que se você começar a dirigir que nem um doido, o Jimmy vai começar a brigar com você. Olha só. Além disso, tem um easter egg que poucas pessoas repararam. Se você pegar e olhar exatamente a camiseta do locador de bicicletas, você vai ver que tem um wallpaper ali do John Marston. Ou seja, é basicamente uma referência ali da Rockstar Games ao Red Dead 1. Porque é exatamente o wallpaper que tinha na capa do jogo em algumas cenas na internet e etc, etc, etc. Uma outra coisa também muito bacana é o seguinte. Depois que a gente pega a Tracy, né, aqui dentro do Yacht, a gente tem que fugir, né? O jogo indica a gente fugir dos carinhas pelos canais ali de Vespulce Beach. Só que isso não é obrigatório. Você pode simplesmente parar o seu jet ski e matar os dois personagens tranquilamente. Claro que a Tracy vai ficar putaça com isso, né? Ela vai falar, nossa, meu Deus, você matou ele. Ou tipo, nossa, os dois morreram. E, por acaso, se você decidir não matar eles, você vai ver que vai ter algumas postagens no Life Invader deles falando a respeito disso, né? Então, sim, é um detalhe bem bacana. Porque, normalmente, quando a gente não acompanha a missão do jeito que a gente quer, as missões tendem a simplesmente fracassar, né? Dá como missão fracassada. Diferente disso, essa missão você pode fazer de duas formas diferentes e vão gerar duas reações diferentes no final. Na missão Solicitação de Amizade, a gente precisa ir comprar uma roupa pra depois a gente entrar lá na Life Invader e meter o louco e tudo mais. O que muita gente não sabe é que se você entrar aqui e depois da missão concluída, tá? Não funciona na função repetir missão, você vai ver um diálogo de extensão a respeito desse negócio aqui que eles conversam no início, né? A mulher pergunta pra ele como que foi a entrevista e rola um diálogo bem legal. Outra coisa também ainda nessa missão é que quando você tá aqui na parte de cima do escritório da Life Invader, você consegue ver ali, literalmente, o Jay Norris. Olha só. Ele fica sentado ali na ponta como se ele estivesse realmente fazendo uma reunião antes do anúncio do dispositivo móvel da Life Invader, que seria supostamente ao vivo. A transmissão da Life Invader é pré-gravada e dá pra você descobrir isso se você vier no local onde supostamente deveria estar acontecendo este evento, né? Ao chegar aqui no lugar onde seria o evento, você vai ver que não tem nenhuma pessoa, além do negócio não estar decorado e também o Jay Norris não ia chegar aqui antes de mim, já que eu já vim diretão de helicóptero, né? Então, não é ao vivo, é algo pré-gravado. Outra coisa também é que se você não ligar para o Jay Norris, a missão vai fracassar. Só que vai fracassar porque o Jay Norris já esperava uma ligação, só que obviamente ele não esperava uma ligação sua, e sim uma ligação da equipe dele. E aí se você não ligar, ele vai soltar esse comentário e a missão vai fracassar. At around this point in my presentation, there was meant to be a call from my product team to introduce the device. Curtiu esse estilo de vídeo? Deixa o like e a inscrição para a gente saber que você está gostando mesmo. E também já dá uma assistida nos próximos vídeos que vão aparecer agora aqui na tela para você. Só tem coisa filé. Até o próximo vídeo então. Um abraço e falou!